No vídeo anterior nós fizemos uma ideia com a parte da garrafa do meio Hoje vamos trabalhar com essa outra parte e vamos fazer uma decoração super linda E aqui, nessa parte da tampa da garrafa, eu estou utilizando a cola quente para fazer esse furinho E aumentando aqui com a tesoura E vamos passar aqui um fio natalino Sim, é uma ideia de Natal Eu sou a Maria Figueiredo e convido você a se inscrever aqui no canal E ativar o sino das notificações para não perder nenhuma ideia Olha só, eu já passei o fiozinho, colei na parte de baixo para fixar bem e não sair da minha tampa Colei também na parte de cima aqui E agora nós vamos colocar novamente na garrafa Assim deve ficar a sua garrafa pet, olha só Agora nós vamos precisar também de EVA E vou utilizar esse EVA com glitter Lembrando que todos os EVAs que eu utilizo aqui no canal são da Ibel Você encontra no site da Casa do EVA Sou muito grata a eles pela parceria que nós já fizemos há algum tempo, né? Então eu sempre gosto de lembrar os parceiros Após finalizar a colagem, eu fui retirando essa parte de sobra aqui do EVA Aqui dessa parte de baixo da garrafa E também da parte de cima ali próximo à tampa E depois é só colar essa parte aberta aqui com a cola quente Finalizado, agora vamos precisar de uma bolinha de isopor Vou fazer um furinho aqui com esse palito de churrasco E depois você vai passar naquele fiozinho que já colocou na tampa Aqui eu já vou mostrar a minha já pronta Olha só como ficou E vamos precisar dessa corda trançada na cor dourada Eu vou começar colando essa corda nessa parte de cima aqui Próximo a essa bolinha de isopor E vou descendo com ela aqui em volta da garrafa pet Olha como já ficou super lindo E vou precisar também de EVA na cor dourada E vou recortar aqui como se fosse uma folha E vou fazer isso oito vezes Olha só Pega o moldinho que você já fez E vai fazendo com os outros para ficar o mesmo tamanho Aqui eu já finalizei E agora nós vamos colar aqui essa pontinha Como eu estou fazendo aqui, olha só Eu vou fazer isso em todas as folhinhas Feito isso, vamos começar colando essas folhinhas Em um círculo aqui de EVA Olha só Eu vou colando uma de frente com a outra Até finalizar Aqui para dar um acabamento nessa parte do meio Eu vou colar esse círculo aqui em EVA na cor vermelha E já está finalizada Olha só como ficou uma flor natalina Super linda E agora é só decorar na garrafa pet Ali no nosso sino E me conte aqui nos comentários Se vocês já estão iniciando os preparativos Para o Natal, as decorações As ideias também O que vocês gostariam de ver aqui no canal Tá bom? Me conte aí nos comentários Olha só como já ficou super linda gente E essa parte de baixo Aqui, essa parte aberta Você pode dar um acabamento como eu fiz Olha só Eu colei o EVA na cor dourada E deixei essa abertura Caso queira dar de lembrancinha com algum doce E aí, o que você achou dessa ideia? Me conte nos comentários Deixa o like no vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Para acompanhar todas as ideias que eu posto Todas as novidades Me segue no Instagram No Facebook E também Artesanato Maria Figueiredo Um beijo carinhoso para todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau